E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no jogo de novo do Barry, só que agora com o Sonic O Sonic e Barry, isso mesmo, bora jogar? Então vem com a gente Vamos lá, começou Ih, a gente tá aqui na prisão, ih, tem um Sonic, que susto Meu Deus, teve um susto aqui já, bora lá Parece que a gente tá no Sonic mesmo, né galera? Ixi, Giovanni, cuidado aí, Giovanni Vem, vem comigo, vem comigo Então galerinha, lembrando, a gente vai ter vários games aqui do Barry, tá? E se vocês quiserem algum específico, deixa aí nos comentários, beleza? Ah, e lembrando, bem-vindo ao meu canal, vocês estão no canal do Cebola Gamer Nossa, buraco do nada ali E vocês estão aqui pra se divertir E vem fazer parte da nossa família A família Cebola Games que mais esquece no Brasil Ziu, 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 ziu Isso Calma, meu filho Olha só, tem uns caras de elefante ali, hein galera Vamos lá Opa, opa, calma aí, calma aí Eita, um monte de coisa pra comprar Nossa, eu tenho um Barry Aranha aqui Bora lá, galerinha Olha o Sonic ali Ai, me pegou, galera Vamos esperar ele ir pra trás lá Ah, não, 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 não Ah, você não vem aqui Você não vem aqui Não acredito que você vem aqui Não acredito Pula, Cebola, pula Vamos enganar Será que dá pra pegar as argolas? Não dá pra gente pegar as argolas, galera Olha só Que coisa, hein Seria legal se desse pra gente pegar as argolinhas Acho que abriu 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 Olhei daqui e viu Quem viu, viu Quem não viu, não viu mais Aí, voltamos Vamos lá Não, agora você não vai me pegar, cara Agora você não vai me pegar Eita, eita, eita Por aqui, né Siga a setinha, né Ih, quase caí Bora lá, galera Se você gosta de algum jogo específico aqui do Barry Fale para nós Deixe aqui nos comentários Que vamos trazer pra vocês, beleza? Esse aqui é o jogo do Barry Sonic Isso mesmo Só que eu acho que ele deveria correr rápido, hein, galera Quem aí acha que ele deveria ser um Barry rápido? Nossa senhora Olha aqui, ó Isso aqui é tudo a mardilha Pra gente poder pisar ali E comprar alguma coisa, hein, galera Eu sei que não tá na primeira Com certeza tá na segunda Pega o apazinho E vamos lá Vamos cavar Vamos cavar Vamos cavar Até o fundo nós chegar E quando chegar Vamos escapar Quase Eita, eita Esse aqui tá igualzinho O Sonic Engineering Quem aí já jogou Sonic Engineering Red Hot Red Hog Alguma coisa assim Deixa aquele like Não, gente Eles põem muito na Xuncha da gente Pra gente poder comprar Tá vendo? Tudo é pra você comprar Eita, mas nós tão prob, hein, galera Nós tão prob My God Uh Agora aquela parte Que você não pode parar Senão você morre Isso Aê Opa, opa, opa Eita Quanta Olha só Que armadilha que fizeram pra nós aqui Olha Olha isso Só pra você pisar Errado E poder comprar E poder comprar, hein, galera Vem, 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 vem Vem cebola Vem cebola Vem cebola O que é isso aí? Um pacotão Quer ver? Quer pra comprar? Ah Um pacote de pão Do Sonic Mas não é pra comer, né Ali a armadilha Ó Armadilha Ó Ó Quase, hein, galera Vai, vai cebola Vai Vai que tu tá chegando Vai que tu tá chegando Nossa Tem uns panda ali Tem uns catnap Então, galerinha Vem aí o tipo de berry Que vocês querem Que a gente Jogue pra vocês A gente vai procurar aqui Pesquisar Ai E vamos trazer pra vocês Vários tipos de jogo de berry Tá Agora tem que apertar ali, né Viramos, viramos Viramos, viramos Viramos, viramos Viramos, viramos Ah Eu sigo esperado Se eu tivesse esperado, galera Eu tinha conseguido Com certeza, hein Olha lá, olha lá, olha lá Olha o bicho vindo, moleque Pronto Voltamos aqui Agora é só passar reto Não Cadê, cadê Meu Deus Aqui, aqui, aqui Cebola Aqui, cebola Ó Que Knuckles Ali Então vai Cebola Galerinha Quem aí não é inscrito Se inscreva Agora Beleza Que vocês vão fazer parte Da família Cebola Gamers Vou deixar pra vocês Aqui na tela Passando na tela Aqui O meu nickname Do Roblox Pra vocês me seguirem Aqui Tá bom E pra gente poder jogar Sempre juntos Aí Beleza Então bora lá Vai aparecer aí Pra vocês No nickname Então é só vocês Se inscrever Nossa Que capa linda Que ela capa Lá no fundo Linda Só vocês se inscrever Bora que bora Cebola Gamers Isso aí É o cebola Estamos no elevador Cantina Cantina Bubaberry Bubaberry Tá lá Ou pra cá Eita Que preula Nossa Só tem um monte De coisa doida Aqui Ah agora Aquela parte Ai meu deus Oh my god Ai cebola Não Não Eles querem que a gente Compre tudo Então Vai cebola Agora nós somos Sonic Aqui ó Tchararau The Hog Hog Hatch Ah Não dá Não dá Desse jeito Não dá Fui tentar E de uma vez Não foi E Já tomamos Nosso suquinho Agora vamos Ficar fortinho A gente tá Com o super poder Hiper poder Do Sonic Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ai meu deus Dez Ai meu deus Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Falta um Dezoito Uhul Conseguimos galera Toca aqui Quem conseguiu E deixa seu like Que valeu Seu joinha hein A gente não caiu Nenhuma vez Hein galera Bora que bora Então Subindo a escadinha Do Sonic Zinho Ele é um Sonic Muito legalzinho Galerinha Quem ai não assistiu Tem a nossa música Ai no nosso canal E se vocês quiserem Uma música especifica Com o nosso game Aqui O Barry A gente traz pra vocês Beleza Cantando uma música Do Barry Ai a gente Ai fica top hein galera Com todos os Barry Ai né O que vocês acham Deixa aqui nos comentários Também se vocês querem Uma música do Barry Não não quero respawnar Não vai dar B.O Toda vez que eu respawno Dá B.O pra mim Eita 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 Olha lá Comprar de novo Quanta armadilha Tem aqui Pra nós comprar Hein galera Eita Olha lá É pra você pisar Tá vendo Ó Ó Ó Viu Olha o truque Vocês viram o truque O truque é esse Irmão A mãe abre aqui Não Meu filho O que você fez Ele tirou a escada Meu filho Esse baú Esse baú também Tá atrapalhando Hein cara Você não percebeu Não que você colocou Um baú no lugar errado Ô senhor Dono do jogo Eu nem consegui Abrir Agora consegui Deixa o seu like Deixa o seu like A gente vai agora A par dos canos Né A par dos canos Ah não Vai correr Ai meu Deus do céu Ai que medo A parte mais difícil Do jogo Hein galerinha Galerinha Vocês já jogaram Esse jogo Do Barry Se vocês jogaram Deixa aí nos comentários Ô tio Cebola Eu já joguei Esse jogo Do Barry Aí é mó fácil Mó fácil Barry Sonic Na cadeia Né Vamos lá Então Ah esse é os canos Ah Meu Deus Subir aqui Né Vou ter que ir reto Agora Ai ai Jogo do Barry É parkour Na certa Né galera Jogo do Barry É sempre Fazer um parkour Parkour né Quem ai já assistiu Algum filme Já brincou De fazer parkour Lepakour né Quase que eu caio Você viu Eita cebola Eita cebola Ah aqueles canos Agora É a parte dos canos Só que vamos Ser uma Coisa doida Vamos pular aqui De uma vez Vamos lá embaixo Porque é mais fácil Primeiro pegar os De baixo Ah a gente tá ali embaixo A gente tá lá no par do vento Não acredito Se a gente cair Ali a gente volta Não acredito Agora que eu percebi Abrimos um né Só pular aqui cebola Então vai Nossa tem um Sonic ali Torto Doido Não cara Tem um ali ó Ali ó É que tampou Pra gente Vamos lá Calma aí cebola Tem que ir lá em cima Vamos lá Lá em cima agora né Faltou uma válvula Meu Deus Quer ver que mais vão cair Vou por aqui Porque se eu cair Eu caio ali Uau Uau Oh my god A gente tem que usar Cachola né Cachola é a cabeça É o cérebro da gente O cébero É cébero Galerinha Fala cébero Ou cérebro Ou cébro Qual desses três Fala certo Hein Vocês sabem Vocês são estudados Que eu acho que Eu não sou não hein Oh my god Que que esse sonho Que tá fazendo aí cara Olha lá Olha lá Era pra gente cair ali Uma armadilha Pra gente cair no Sonic E a gente poder Sem querer comprar Gastar Robux né Então vamos lá então O vento levou Agora o vento Vamos de frente Um Dois Três Um Dois Três Quatro 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 Não consigo me mexer É só pular Só pular Vai sim Meu Deus Por trás dos coelhos Do catnap Do cat Cat coelho Olha que louco Tenho várias imagens Top aqui Ai não Ai não Agora sei Ate o cebola Onde nós temos aqui Eita Ai Lutar com o Barry Agora hein galera Lutar com o Barry Então vai Três Dois Um Mas cadê a cabeça Do Sonic Eita O bicho tá bugado O bicho bugou galera Que loucura Nossa senhora Tá grudendo o chão aqui Nossa Pega ele Pega ele Pega ele cebola Vai Ah não Pega Aqui não pega Não pega cebola Sai Pega sim Ele é lento Ele é lento Vai ele é lento Vai metade Vai Ah Me matou Não acredito Que ele fez isso Com eu Não quero comprar Nenhum item Vamos pegar Cadê a arma Cadê a minha pista Tem que pegar de novo Ah não Acho que ele tá Sem cabeça mesmo Arrancaram a cabeça Do Sonic Aqui galera Ah ele sobe Ele é esperto Então vem aqui Vem Tchau Sonic Tchau Blood Meu filho Vamos lá então Mas não tem que enfrentar O Sonic O robô O estranho é que esse Sonic Tava sem cabeça né O que será que aconteceu Com esse Sonic hein galera Deixa aqui nos comentários Se vocês sabem hein Se vocês já jogaram aqui Ah aqui é aquela parte Que eu sempre caio Torto Tudo errado né galera Põe Pula Meu Deus Eu fiz 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 coisinha errada E vai de novo Não pode pular Tem que deixar ele sozinho Tem que deixar ele sozinho Opa Opa Lele Que isso hein O cara é mágico hein Então vai então Vai Sobe Cebola Sobe Tem muito pão Ota Eita Eita Oto laser Vai Mostra que isso é fera Cebola Eita Quase que me pegou Quase que me pega Não Mas onde que tá o bagulho Ali Pensei que eu nunca mais ia voltar Meu Deus Estamos chegando no chefão hein galera Tô chegando no chefão hein O que mais que tem Ai tem que pular aquele cestinho Vai ter uma flor em cima moleque Ah já sei Tem que pegar aquelas tabuinhas né Ai as tabuinhas mesmo Então primeira tábua Vamos lá Cebola Pula 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 Aqui Pula Aqui Pula Pula Só pegar a tábua agora Sem usar inteligência artificial Viu Ai cebola Não cai não Cara Você tá na parte fácil Isso Vamos pegar esse aqui Só pra dar de louco Ver se dá pra fazer alguma coisa lá Então vem comigo Enfrentar o chefão Não dá Deixa eu ver que o chefão quer Hamburger Ai cebola Atira nele meu filho Ai o Sonic polícia Sonic polícia Não Ai meu Deus Pegou eu Bora que bora Mirar Só mirar certo Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Dez Não Não Ai me pegou de novo Cuidado Não cebola Ele vai te bater Vai te bater Corre Só corre Não 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 Ué Mas eu contei dele Por que que o senhor saiu Poxa Agora eu tô aqui Agora vem Essa aqui é definitiva Agora Pode ir pra cá Corre dele Corre dele Vamos com calma Vamos com calma Não Não pode ficar ali Já vi Ah Dá pra bater ali Então vai cebola Vai 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 Truque Truque galerinha Truque Deixa Prende ele naquele negócio Prende ele Aí ó Prende E é só atirar É só atirar Vai cebola Vai Vai que eu boto fé em você Vai meu guerreiro Vai meu guerreiro Vai meu guerreiro Vai meu guerreiro Ele tá fugindo Ele tá escapando Ele tá escapando Ele tá escapando Vai Mais uma aí Tchau Sonic Vencemos você Com um pequeno bug Tem que entrar naquela salinha Cadê 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 Pegar o carrinho What Em inglês Bortão Vai furgão Manda ver Manda ver Bora lá Manda ver Vamos jogar Manda ver Manda ver Vamos jogar Só isso Então vamos lá Vamos que vamos Siga a setinha Nossa senhora Todo mundo dançando No mesmo ritmo Não Vamos morcar Vamos morcar aqui não Daqui a pouco Aparece algum bicho aí Eita tem um matinho Voando ali Nossa tem um monte De berries aqui Tem que tomar cuidado Hein galera A gente tá no multiverso Do berry Eita Não goda essa parte Mano O que ele fez Já subiu no outro Vamos pegar o nosso helicóptero Vamos viajar Isso aí galerinha E deixa seu like Se inscreve no canal E bora que bora Fazer parte da família Cebola Games Se você não é inscrito Se inscreva Que ainda dá tempo Antes que o YouTube Tira a parte De ser inscrito Do canal Que eu ouvi Que eu ouvi uns boatos aí Que vai sumir A palavra ali Inscrever-se no canal Aí você vai ficar Sem receber nenhum vídeo Galera Então bora que bora E zeramos Zeramos Deixa seu like Se inscreve no canal E bora fazer parte Da família Cebola Games E ali é o nosso portal Para ir para o próximo game Tchau tchau Seja um inscrito Antes que você perca Tempo Tchau